Tu vai passar o final de semana na casa da vovó, lá na roça, e de repente tu dá de cara com uma onça te olhando no quintal. O que você faria nesse momento aí? Tu berraria, tu choraria, ficaria paralisado, chamava a mamãe porque, ó, não tá com cara de muitos amigos não, hein? Bom, muita gente mandando esse vídeo dizendo que era a onça no Mato Grosso, mas isso é um leopardo, então não pode ter sido no Mato Grosso, tá bom? Sim, é numa casa do interior, mas não é no Brasil, em outro local porque não tem leopardo no Brasil, pode ter sido na África ou na Ásia. E eu quero lembrar que ataques de onça são extremamente raros, geralmente são onças velhas, já tão ascendente, meio cega, que atacam por desespero. Porém, leopardos podem sim acabar atacando seres humanos. E olha, não é um caso só que acontece não, mas de um caso todos os anos. Pois é, um leopardo desse aí, de repente, aparece no quintal, é bom ficar de olho com crianças e idosos. Tudo bem que o leopardo é menor do que onça, mas ataques a seres humanos existem. Eu tenho um amigo que trabalhou na África e ele disse que estava numa construção, trabalhava com mineração, etc, né? E aí, de repente, tinha um monte de trabalhadores, um leopardo saiu debaixo do carro e pulou em cima de um trabalhador e matou o cara. Na hora, assim, ó, levou o cara precisando de pé junto, muito, muito rapidamente. Simplesmente foi um leopardo que estava refugiado ali, ninguém viu, ele ficou acuado conforme os trabalhadores foram chegando. Ele pulou debaixo do carro e mordeu uma pessoa e, enfim, acontece, meu irmão, sinistro pra caraca. Mas, geralmente, é o contrário, geralmente são seres humanos que matam esses animais.